olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer uma mini bolsa tá e eu vou estar utilizando essa agulha de 2.5 milímetros tá e uma linha compatível então aqui vou começar fazendo um laço mágico tá faço uma correntinha para aprender faço mais duas correntes tinhas aqui vou fazer um ponto alto uma correntinha agora eu vou fazer um grupinho de três pontos altos aqui 23 uma correntinha novamente mais um grupinho de três pontos altos que dois três uma correntinha novamente mais um grupinho de três pontos altos um ponto alto dois e três uma correntinha e aqui eu termino com um ponto alto vem aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo ok então essa é a primeira carreira tá a segunda carreira eu vou subir aqui três correntinhas aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer mais dois pontos altos uma correntinha eu venho aqui nesse grupinho nesse próximo grupinho no segundo ponto alto do grupinho tá e faço aqui um ponto alto dois três pontos altos três correntinhas e três pontos altos e três pontos altos um dois dois e três uma correntinha agora vou repetir então nesse próximo grupinho tá aqui no segundo ponto eu faço meu leque de três pontos altos uma duas três correntinhas e três pontos altos eu venho aqui nesse mesmo lugar que eu iniciei tá vou fazer aqui um ponto alto dois e três pontos altos e três pontos altos tá faço uma duas três correntinhas bem aqui na terceira correntinha onde iniciei faço um ponto baixíssimo ok aqui eu continuo fazendo a terceira carreira com três correntinhas é que nesse mesmo lugar faço mais dois pontos altos uma correntinha aqui nesse grupinho contando ponto alto um dois aqui no terceiro vou fazer um grupinho novamente de três pontos altos aqui dois e três passo duas correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto uma correntinha e um ponto alto duas correntinha aqui nesse primeiro ponto alto faço três pontos altos ok uma correntinha de separação agora é só repetir então aqui nesse próximo grupinho aqui no último ponto alto eu faço meu grupinho de três pontos altos aqui dois e três tá faço duas correntinhas aqui dentro desse espaço faço um ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto duas correntinhas aqui no primeiro ponto eu vou repetir meus três pontos altos faço uma correntinha de espaço e repito novamente ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira aqui eu faço duas correntinhas tá aqui na terceira correntinha eu peço com um ponto baixíssimo agora vou fazer a quarta carreira subo três correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais dois pontos altos uma correntinha aqui no próximo grupinho eu pulo 12 aqui no terceiro passo novamente um grupinho de três pontos altos ok duas correntinhas agora vou trabalhar dentro aqui do ponto b tá vou fazer um ponto alto uma correntinha então aqui eu já tenho um ponto aqui eu vou fazer o segundo ponto alto uma correntinha aqui o terceiro ponto alto uma correntinha e o quarto ponto alto ok duas correntinhas aqui no primeiro ponto alto do grupinho faço novamente três pontos altos uma correntinha e aqui eu repito novamente tá então pulo dois pontos do terceiro faço o grupinho de três pontos altos duas correntinhas e aqui no ponto ver um ponto alto uma correntinha dois pontos altos uma correntinha três pontos altos uma correntinha e quatro pontos altos tá duas correntinhas aqui no primeiro ponto faço meu grupinho de três pontos altos aqui dois e três então é assim que eu vou seguir fazendo tá esta quarta carreira aqui eu fiz duas correntinhas e aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo agora eu vou fazer a quinta carreira uma duas três correntinha aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais dois pontos altos uma correntinha aqui no próximo grupinho ponto 12 aqui no terceiro faço meu grupinho novamente de três pontos altos duas correntinhas aqui no primeiro ponto alto um ponto alto um ponto alto uma correntinha no ponto alto seguinte vou fazer um ponto ver de um ponto alto uma correntinha e um ponto alto nesse mesmo lugar uma correntinha de espécie no seguinte eu faço novamente eu faço novamente um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha de espaço e aqui no ponto seguinte um ponto alto vai ficar assim ok duas correntinha aqui no primeiro ponto faço meu grupinho de três pontos altos aqui dois e três uma correntinha aqui no próximo grupinho por 12 aqui no terceiro faço novamente meu grupinho de três pontos altos e vou repetir novamente tá essa parte aqui ó que eu acabei de fazer tá bom eu termino com duas correntinhas e um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha tá faço as três correntinha e aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos duas correntinhas pulo 12 aqui no terceiro faço novamente meu grupinho de três pontos altos faço duas correntinhas tá então aqui tem um ponto alto aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo 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 então aqui vai ficar com 4 argolinhas tá faço duas correntes tinhas e aqui vou repetir meu grupinho de três pontos altos 123 duas correntes de separação no próximo grupinho aqui no terceiro ponto eu faço novamente meus três pontos altos agora é só repetir duas correntes tinhas aqui onde tem um ponto alto no espaço um ponto baixo e vou fazer aqui novamente quatro argolinhas da mesma forma que eu fiz aqui carreira sete passa aqui as três correntes tinhas o mesmo lugar mais dois pontos altos duas correntes tinhas aqui nesse espaço um ponto baixo duas correntes tinhas 12 aqui no terceiro ponto alto eu faço novamente meu grupinho de três pontos altos duas correntes tinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntes tinhas na próxima argolinha um ponto baixo um ponto baixo três correntes tinhas na próxima um ponto baixo três correntes tinhas na próxima um ponto baixo duas correntes tinhas aqui no primeiro ponto alto eu faço novamente meu grupinho de três pontos de três pontos altos aqui no espaço um ponto baixo duas correntes tinhas por 12 aqui no terceiro eu faço novamente meu grupinho de três pontos altos então agora é só repetir ok a mesma coisa que eu fiz aqui carreira 83 correntes tinhas nesse mesmo lugar mais dois pontos altos um e dois duas correntes tinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntes tinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo duas correntes tinhas por 12 aqui no terceiro faço novamente meu grupinho de três pontos altos aqui dois e três duas correntes tinhas aqui vou repetir um ponto baixo no espaço três correntes tinhas um ponto baixo no espaço 3 correntes tinhas um ponto baixo no espaço subo duas correntes tinhas aqui no primeiro ponto alto meu grupinho de três pontos altos agora é só você continuar fazendo a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui tá carreira 93 correntes tinhas aqui vou fazer mais dois pontos altos duas correntes tinhas agora vou trabalhar aqui nessa argolinha de três correntes tinhas tá vou fazer um ponto alto uma correntinha aqui dois pontos altos uma correntinha três pontos altos uma correntinha quatro pontos altos duas correntes tinhas e aqui eu vou repetir meu grupinho de três pontos altos aqui faço duas correntes tinhas aqui na argolinha um ponto baixo três correntes tinhas na argolinha um ponto baixo tá faço duas correntes tinhas e aqui eu vou repetir meu grupinho de três pontos altos e agora é só você repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui ó ok carreira 10 3 correntes tinhas aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos duas correntes tinhas de separação aqui no primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto eu vou fazer um ponto alto aqui no ponto alto seguinte vou fazer um ponto ver de um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha de separação no ponto alto seguinte eu vou repetir novamente o ponto v eu vou fazer um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha e aqui no ponto alto um ponto alto duas correntes tinhas aqui eu vou repetir o grupinho de três pontos altos aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu repito novamente meu grupinho de três pontos altos tá então agora é só repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui ó tá carreira 11 3 correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais dois pontos altos duas correntes duas correntinhas aqui no espaço depois do ponto alto um ponto baixo 3 correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo 3 correntinhas aqui no espaço um ponto baixo 3 correntinhas aqui no espaço um ponto baixo 3 correntinhas aqui no espaço um ponto baixo faço duas correntinhas por 12 aqui no terceiro faço um ponto alto 23 pontos altos uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente meu grupinho de três pontos altos tá aqui assim faço as duas correntes e é que eu começo novamente tá então é só seguir fazendo assim ó dessa forma olha só ela já começa da forma aqui tá bom assim e o desenho olha só que lindo o ponto abacaxi tá bom então no próximo vídeo estarei fazendo as demais carreiras que falta e o acabamento ok então é isso se vocês gostaram já deixa o joinha tiver alguma dúvida alguma pergunta alguma coisa assim é só deixar aí nos comentários tá até a próxima obrigada fica com deus tchau